Pessoal a gente tá aqui na ecopraça a 200 metros da praia mais ou menos ali no final ali já é a praia tá vendo ó onde tem aquele coqueiro essa é uma das regiões mais procuradas aqui do bairro do Bessa é a ecopraça do Jardim Oceania né foi feita pelos próprios moradores e a gente tá com uma oportunidade aqui na verdade são dois apartamentos eu vou fazer em duas filmagens diferentes aí vocês procuram nos meus vídeos aí tem esse prédio aqui nós temos no terceiro andar com elevador 225 mil e o mesmo valor naquele prédio de trás um marrom da mesma cor que é o mesmo valor também a gente vai fazer uma filmagem lá esse desse prédio aqui já está em negociação mas ainda não foi concretizada a venda então dependendo ainda dá tempo você pegar a gente vai subir aqui para filmar ele no terceiro andar aqui para vocês verem a posição dele é nascente e pelo valor que ele tá realmente não existe aqui no Bessa né elevador área de lá em cima a gente subiu aqui no primeiro andar vamos subir mais um então pessoal você tem um apartamento com elevador com área de gourmet lá em cima tá muito em conta né e mesmo que esse aqui se concretiza a venda que ele disse que já tem uma negociação com a pessoa é mas você tem a opção do outro lembrando que não é mais do construtor é do investidor então esse valor não baixa 225 até porque esse valor já tá bem abaixo para um prédio com elevador com tudo né e vamos entrar aqui no apartamento e eu vou mostrar para vocês aqui tá sendo bom então eu vou me entregar agora final do ano olha o vento posição nascente é certo bem pertinho da praia pessoal é incrível né dois quartos o pessoal da obra ainda tá utilizando aqui os quartos banheiro social tô filmando um pouco mais rápido pessoal aqui é a suíte o prédio é novo lembrando que quem tá usando é o pessoal da obra é normal em toda obra eu tô filmando mais rápido pessoal porque alguns vídeos meus estão ficando muito longos e eu tô tendo dificuldade de carregar no YouTube às vezes eu tenho dificuldade para carregar o vídeo e o próprio celular não aguenta também de tanta memória e aqui o espaço do elevador e aí vamos subir aqui e ver esse espaçozinho gourmet que tem em cima olha aqui ó e olha que área bacana aqui em cima ó um espaçozinho gourmet o pessoal tá trabalhando ali boa tarde e aqui o espaço do elevador daqui você veio até a praia ó pra gente ver a proximidade que a gente tá né tá aí pessoal como eu falei essa unidade tá em negociação mas enquanto tá em negociação não tá fechado mas esse investidor na rua paralela aqui ele também tem um que é o que eu vou filmar vai ser o vídeo seguinte pode ser que o vídeo na hora de postar ele poste um primeiro do que o outro mas aí depois vocês assistindo os dois vão entender valeu que Deus abençoe a todos realmente esse valor não existe tanto que já tá em negociação mas tem o outro 225 mil que a gente pode ver a possibilidade também valeu que Deus abençoe a todos aí valeu que Deus abençoe a todos aí e aí e aí